Música O pessoal mandou várias coisinhas pra gente, qual fantasia usar? Se você for pobre, igual essa redação, porque dá uma olhada, não tem nem cabeça, isso aqui, olha, isso aqui é um, sei lá o que é isso, dá uma olhada na qualidade dessa peruca horrorosa que compraram, se você é pobre, não pague esse mico, minha filha, olha, soltou do anel, nossa senhora, se você é pobre, igual o pessoal da redação, minha filha, espanador, pega o que você tem em casa, você deve ser feia, já pega uma fassoura, segura, tá fantasiada de bruxa, olha de bruxa, índia, tira duas penas do espanador e toca no c... bota, deixa lá atrás, né, põe uma matadura na c... e enrola o peito, não, o peito não vai dar pra rolar, porque nessa altura o peito já tá lá no chão caído, pega dois saquinhos de batata e amarra, igual a Sabrina Sato, com meia rastão, e sai pulando, se possível do décimo sétimo andar, que é pra gente não ver você desfilar na rua dessa maneira. Mais dicas de carnaval pra você, que é mulher e quer sair ilesa no carnaval, frequente um baile gay, não vão nem te gostar. É você que pretende reunir os amigos no carnaval, não tem coisa mais cafona do que reunir os amigos no carnaval na garagem de casa, você deixa o portão aberto, né, coloca o carro, aquele celta preto com o som ligado numa marchinha de carnaval do Silvio Santos, não Silvio Santos, você ainda canta? Silvio Santos, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Olha a ligação que esse moço fez. Esse tomou propofal? Não, né? Não, ainda não tomou. Enfim, se você pretende fazer isso, cuidado com o que vai servir. Amendoim, chitos, chisitos, aquelas coisinhas amarelas, mandio, pã, mandio, quanto tempo nós vamos... Essas coisas, isso dá um aquecimento no estômago, a bomba vai direto pro intestino. A pessoa não consegue levantar da cadeira e enxergar no banheiro. Preste bem atenção, vai ser uma cagada literalmente na sala. Mais uma dica de carnaval pra você. Você que está acima do peso, que roupa usar? Burca! Não saia no carnaval de biquíni porque dá ânsia de vômito, gente. Pelo amor de Deus! Você tá gorda? Fica em casa! Pula na varanda, pula na laje, não sai na rua de biquíni. A gente não precisa ver esse corpo horroroso que você tem desfilando na rua de biquíni. Pelo amor de Deus! Pra você que está em São Paulo e acha que vai passar o carnaval na praia, esqueça! Se você sair na sexta-feira, você só chega na sexta-feira e já tem que voltar para a quarta-feira de títico que você trabalha. Você é bancário. Não se meta a besta. Fica em casa. Pega a mangueira, toma um banho de mangueira. Deixa as crianças escorregar na lajota de casa. Põe sabão e saca os demônios na parede e eles voltam. Vai ser uma graça. Agora, não vá para Santos. Tem aí em Mongaguá, praia grande. A cidade-oceana tá abarrotada. Nenhum hotel na cidade-oceana tem mais vaga. Pelo amor de Deus! Não desce! Tem um! Então, com quatro apartamentos já tá lotado. Não desça pra praia porque vão ficar na bandeiração. Como chamam aqueles meninos? Imigrantes. Fiquem cá! Fiquem cá!